Radamés Manosso, aqui em Curitiba. O que você acha desta ideia? O direito a voto nas eleições deveria ser concedido apenas a pessoas com filhos. Aparentemente, quem concorda com esta ideia é o Elon Musk. Matéria do New York Post. Elon Musk appears support the idea that voting rights should be reserved for parents. Traduzindo, Elon Musk aparentemente concorda com a ideia de que o direito ao voto deveria ser restrito à paz. Bom, na verdade ele apenas fez um comentário positivo ali numa postagem de uma outra pessoa que defende esta ideia. O Elon Musk tem essa característica, de vez em quando ele joga umas polêmicas para a sociedade. Ele tem um certo humor negro nas suas tweetadas que ele dá aí nas redes sociais. Mas acho que a questão de fundo que está aí embutida nessa discussão aí é a ideia de que no futuro, para prevenir o declínio populacional, nós teremos que tomar algumas iniciativas aí para incentivar as pessoas a terem filhos. O Elon Musk, ele é pai de 10 filhos, então o direito ao voto dele está garantido. E ele sempre se manifesta aí com preocupações em torno da questão aí do colapso populacional, que já está aparecendo como uma nuvem carregada no horizonte. E vamos dizer, provavelmente essa ideia aí do voto somente para a paz não vai vingar. Mas iniciativas parecidas com isso, elas vão ter que ser adotadas no futuro aí, e os governos vão lançar mão dessas soluções mirabolantes. O direito ao voto, por exemplo, desde que foi inventada a democracia lá na Grécia Antiga, o direito ao voto só tem se ampliado, só tem se universalizado. Lá na Grécia Antiga somente homens livres votavam, escravos e mulheres não votavam. Aqui no Brasil, na década de 30, as mulheres começaram a votar, na década de 80, os analfabetos começaram a votar também. Ou seja, o voto, a tendência é se universalizar, e não vai vingar essa ideia de você querer restringir o voto aí a um certo grupo da sociedade. Mas veja bem, os governos que já estão enfrentando o declínio populacional, eles estão inventando ideias aí para reverter esse declínio. No estágio atual que nós nos encontramos, a ideia dos governos é incentivar a maternidade, incentivar o nascimento de crianças. Então eles dão incentivos financeiros, vantagens para quem tiver filhos. Mas isso não está dando muito certo, não está dando o resultado esperado. E aguardem para ver que quando a coisa ficar preta de verdade, aí os governos vão começar a ter ideias de reforço negativo. Ou seja, vão começar a punir as pessoas que não têm filhos. Então não estranhem-se lá no futuro inventarem imposto para solteiros, imposto para pessoas que não têm filhos. ou seja, toda sorte de reforço negativo para punir as pessoas que estão aí fugindo desse compromisso da paternidade, da criação de filhos. Bom, e como a polêmica é livre, agora eu vou dar a minha opinião aí sobre eleições. Eu acho que eleição tinha que ser obrigatória de verdade. Aqui no Brasil, o voto não é facultativo, você tem que ir votar. Mas as punições são realmente irrisórias, não assusta ninguém. Então, geralmente, em toda eleição, 20% da população não vai votar. Eu acho que a punição para quem não vai votar tinha que ser pesada. Do tipo assim, não vai votar, bloqueia a conta bancária do cidadão. E também a minha ideia é tirar lá o botão de voto branco das urnas, tem que votar em alguém, e se votar nulo também vai ser penalizado. Tem que votar nas eleições, e já fico aí na guarda dos comentários dos militantes do partido nulo que sempre se manifestam aqui no canal. Obrigado por assistir. Fui.